A abertura para o outro central, Keke Leiton, apressionado por Pizzi, bateu o rasteiro para o meio campo, com o Ruben Macedo de costas, a entregar completamente o ouro bandido, é para Benz, aproxima-se da área, atenção, passa atrasado, Racite simulou, pé direito, atirou para a esquerda, remate grande golo, grande golo Braga! Marco Racite, Urus Racite, golo, é do Braga, Urus Racite, uma partida tremenda do Nacional na saída de bola, uma oferta para Benz, trabalhou bem o ponta-de-lança, esperou, contemporizou, passa atrasado, e um belo trabalho de Racite, simulou o remate com o pé direito, puxou para o esquerdo, e atirou, a contato para o fundo das malhas, minuto 25, Nacional 0, Sporting Braga 1, Manoel Costa Monteiro, é uma autêntica oferta do Nacional, mas também grande mérito para Benz, e depois, este belo pontapé de Racite. Bem, quem assistiu ao tempo de lisão ao City, com o Bayern, foi um golo à Rodri, com o pé esquerdo, fora da grande área, bem mais longe o aumento do City, mas a bola igualmente colocada ao ângulo direito da baliza, um bom pontapé de Racite, a equipa nacional tocou por isso, estava descompensada defensivamente, dividida no meio-campo, a bola sobrou, com Ricardo Horta, tocou para Yuri, a abertura à esquerda, olha o Braga, vai com André Horta, colou para o pé direito, levantou a cabeça, devolveu para a junta grande área, para a tabela de Ricardo e Yuri, calcanhar, Benz, bem feito, meteu, está na cara, pode ser, Pizzi tirou o golo, mas é assinalado, fora de jogo a Pizzi. Outra grande troca de bola, espetacular, movimento ofensivo do Braga, mas estaria adiantado o Pizzi, no último momento, é por pouco é certo, mas aparece, não é? Sim, nos entende, entre os poucos, mas é outra jogada ali no futebol interior, a equipa do Nacional, a partir do meio desta primeira parte, sem capacidade de poder neutralizar o futebol interior da equipa do Braga, aparecem ali Ricardo Horta, aparece Pizzi, aparece Yuri Monteiros, está lá a manza também, a equipa muito bem, é um futebol muito bem sergido, é muito bem sergido, e portanto não perdem muito tempo, sabem, entendem-se muito bem, e Pizzi pode ser um caso de sair da equipa do Braga, está a ganhar confiança, está a interessar na equipa, fez um bom jogo já com o Estoril, está a fazer um bom jogo hoje, combina muito bem com o Ricardo Horta, e no jogo em interlinhos o Braga está a aparecer uma equipa muito forte, a aparecer Ricardo Horta e Pizzi, com a capacidade de qualidade que tem, e Pizzi também tem golo, tem área, portanto é um Braga, atenção, e está a ser analisado este gol. Ainda está a ser analisado, poderá ainda ser golo, atenção, foi uma rápida troca de bola, Yuri, Ricardo Horta, depois Banza, no último passo, picou a bola, e Pizzi faz um chapéuzinho de grande categoria ao guarda-redes Lucas. E é isso. É isso tudo, porque ele considera que o Banza foi tocado, é isso, e o Arto considera que é penalti para o Braga, ali envolveu-se com Clayton, num cruzamento de Borja, vai mesmo ser a penalti, e é Racicis, é Racicis, pode fazer o terceiro, partiu para a bola, Racicis bateu, golo! Braga! Urus Racicis! Golo! É, é do Braga outra vez, de penalti, Urus Racicis! Com toda a frieza, deixou cair o guarda-redes para um lado, atirou para o outro, está feito o terceiro, ponto final, parágrafo nacional, 0, Braga 3. E todos os gols do Racicis, eu penso que o Arto não foi tão parentórico quanto isso, assinalar o penalti, ou o caldo penalti, pelo menos, as imagens foram tão assertivas quanto isso, o penalti insistiu, de facto, 3-0 para o Braga, se havia alguma, 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 alguma resposta mais ousada do Nacional, ela perde-se claramente com o 3-0, está, o Braga está no Jamor, o futebol afeta-lhe surpresas, mas não sai o teste do Braga. Já o teria este dito com o 2-0, com o 3, então? E a tentar fazer o seu décimo segundo golo, em 38 jogos, contando todas as competições, naturalmente. Aí está entre os postos, Lucas Franza. Minuto 76. Autorizou o árbitro, Banza partiu, atirou o golo! Braga! Banza! Gol! Gol! É do Braga! Banza! De penalti! Com toda a calma do mundo! Foi só encostar num passo para a baliza, a bola entra junto ao posto esquerdo, sem hipótese, para Lucas França. E o Braga faz o quarto, Manoel Costa Monteiro. É, já estava resolvido há muito tempo, estou a bater de cima na mesma tecla, também não há muito para dizer desta partida, uma partida desigual. Assistiu-se deste intermédio, entre o terceiro e o quarto do golo, digamos assim, uma maior ousadia de equipe nacional à procura, do golo de honra. Foi uma equipa claramente mais ousada na segunda parte. Eu penso também que pode passar pela cabeça do técnico da equipe nacional, e vou botar naquela tecla, na leitura que fiz já há uns 9 minutos atrás, pode ser um bom treino para a equipa nacional. Ou seja, com uma equipa claramente mais forte, põe problemas estratégicos diferentes, que a equipa tem de resolver em campo, e portanto pode aproveitar o técnico da equipa nacional, fazer desta partida. O TSF.pt ao site do TSF para ver ou rever os golos, os quatro golos, a que colheram esta vitória do Braga. Ainda ataca Pizzi, perto da área mais de 3 minutos de compensação, bola picada, pode ser, o passe é para a bolsa, atira o golo! Braga, mão cheia, bolsa! Gol! É do Braga! Outra vez, Banza! No toque em habilidade, categoria de Pizzi, Banza! Nas costas dos centrais, virou-se para a baliza, remata croático de primeira, está feito o quinto! Banza! Marca para o Braga! E esta jogada dá para perceber a capacidade de atualidade, peço perdão, que Pizzi pode ter no suporte do Braga. Repare, ele pica a bola por cima da defesa contrária, já sei que a defesa nacional é fraca, é permissiva, de qualquer maneira, fica a forma como se pensa o jogo. E Pizzi pensa bem o jogo. Marcou um golo assim, a picar a bola, e isolou Banza assim, não é? Exatamente. E, portanto, aqui, outra excelente jogada do Pizzi, é claramente um valor acrescentado, não diria para o 11 inicial, mas claramente um valor acrescentado para modificar qualquer jogo que o campeonato precisa. É verdade. Classe de Pizzi, mas... A CIDADE NO BRASIL